A escolha de você ter ido para a fazenda foi por quê? Foi por dinheiro? Também, também. Não só por dinheiro, mas eu queria voltar para o cenário. Para a televisão? Isso, tanto que eu conversei na época com o próprio bispo, que é uma pessoa, o bispo Marcelo Silva, que é uma pessoa que eu estimo muito também, que me ajudou muito. A minha discografia gospel é praticamente do grupo da Record, da pessoa do bispo Marcelo Silva, e ele falou, Mara, você quer mesmo? Eu falei, ah, eu quero. Eu quero porque eu já assistia muito reality, entendeu? Isso é legal, a escolha de ter ido para a fazenda foi sua, não foi que eles pensavam, estavam pensando em você? Eu acho que eles nunca imaginaram na vida que você iria para o reality, né? Isso, e aí eu tive uma, duas, duas vezes eles falaram não, não, e na terceira vez, aí vieram para mim, eu estava muito acima do meu peso, aí tem a psicóloga, tem todo mundo, aí falaram, olha, e realmente eu tive um atendimento VIP, entendeu? Isso já foi, já é uma etapa, porque eu precisava. O que quando você diz atendimento VIP é o quê? Porque eu estava com quase 80 quilos de ansiedade. Entendi. E agora hoje eu já fiz o quê? Uma educação alimentar, eu não tomo leite animal, eu só tomo leite vegetal de arroz, eu não como queijo, porque tudo isso é muito inflamatório. E aí eu comecei a me cuidar, tanto que quando eu voltei para a TV, eu voltei com o quê? Com 62 quilos. Quando eu saí do reality, eu saí com 54, lá dentro eu emagreci mais, entendeu? Muito, bastante, né? Isso, então eu tirei o açúcar, eu evito muito o açúcar da minha vida, porque açúcar é a pior droga que existe, é pior do que cocaína, isso já é estudo mesmo. O açúcar, hoje eu como peixe, eu não gosto de frango, não como carne de porco, eu consumo carne, assim, eu não sou vegana, não sou vegetariana, mas eu procuro esse segmento. Mara, algumas pessoas disseram que você surtou na fazenda, você vê como surto mesmo, por conta da pressão do reality? Ai, no momento que eu dei os três tapas no menino, realmente ali eu surtei. Mas isso não foi o motivo que eu não ganhei o reality, porque eu já tinha saído. Tá. Mas durante, ali era, eu queria ser a Regina Duarte, eu queria ser a Adriana Esteves, eu queria ser a Glória Pires, eu queria ser a Carminha, eu queria ser, e eu viajava, entendeu? Eu viajava, eu acordava e falava, hoje é essa cena que eu vou fazer, e como até hoje falam, olha, estuda a Mara, que a Mara é o perfil de reality. Você tinha tudo pra ganhar, né? Aquele reality. Eu ia ganhar, mas eu não ganhei, foi porque não foi permissão de Deus, porque o meu sonho maior era voltar pro lado do Silvio Santos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí